Olá, eu sou a Pamela Elizabeth, estudante do curso de Pedagogia. Atualmente estou no sexto semestre na Universidade de São Judas Tadeu do Campus da Moca. Esse vídeo tem como objetivo abordar Paulo Freire e a sua principal influência na alfabetização de jovens e adultos. Bom, eu vou iniciar esse vídeo trazendo primeiramente quem foi Paulo Freire, quem foi esse cara, que influência que ele trouxe na educação de jovens e adultos e de fato entender um pouco qual é a grande importância dele para a educação nos dias de hoje. Paulo Freire nasceu em 1921, em Pernambuco. Em 1944 ele se formou em Direito. Nessa mesma época, o Paulo Freire se tornou Diretor do Setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. E como o Paulo Freire era um educador que ele acreditava que a educação deveria sim se preocupar com a formação de cidadão autônomo, crítico e reflexivo, a visão política desse período, ela não enxergava isso de uma forma positiva, porque até então eles vinham de uma educação bem tradicional. E essa próxima imagem, ela representa exatamente como que era o padrão de educação nas escolas. O governo, ele tinha total controle sobre o que era ensinado dentro da sala de aula. E formar uma sociedade capaz de tomar decisões, uma sociedade capaz de ter pensamentos críticos e reflexivo, isso enfraqueceria o governo. Porque quando paramos para pensar, uma sociedade que é alfabetizada, sabe ler, sabe escrever, sabe se expressar e compreender o mundo ao seu redor, ela exerce seu direito de cidadania. Já essa próxima imagem, eu considero ela bastante forte, porque ela representa de fato como que a sociedade vivia. Era uma sociedade que vivia dentro de uma opressão, que não tinha direito de se expressar. Esses olhos fechados representam de fato a ausência de conhecimento, a ausência de informação, a ausência de sabedoria para poder tomar decisões e de fato ser atuante na época. E era justamente sobre esse padrão de ensino que fundamentava, na verdade, os objetivos de Paulo Freire a trazer o conhecimento a todos, a educação a todos, inclusive aos menos favorecidos, que eram os pobres. E nesse período da ditadura militar, a prática de ensino, os professores que não seguiam os padrões impostos pela política, pelo governo, eles eram de fato perseguidos, eles eram presos, inclusive, e isso afetava totalmente a prática de educação. A sociedade já vivia dentro do regime militar, mas nesse período Paulo Freire, junto com a sua equipe de projetos pedagógicos e de professores, eles trabalhavam em cima de um projeto voltado para a alfabetização, para a alfabetização de jovens e adultos, que possibilitaria alfabetizar um número próximo de 1 milhão e 800 mil pessoas entre 15 e 45 anos. E em 63, Paulo Freire, de fato, teve a oportunidade de iniciar esse projeto, foi na cidade de Anjicos, no Rio Grande do Norte. Como que seria esse projeto? Ele consistia em alfabetizar 300 trabalhadores em um curto período de tempo. Essas aulas, elas duraram aproximadamente dois meses e meio, e após a última aula, os alunos, de fato, estavam alfabetizados e receberam seus certificados. Foi um projeto que teve êxito, mas, infelizmente, ele foi interrompido pelos atuantes do regime militar. Vocês vão assistir agora um próximo vídeo. Esse vídeo está disponível no canal do YouTube do Instituto Paulo Freire e ele foi produzido pelo MEC. O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Anjicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que, possivelmente, logo envolverá o país inteiro. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. As soluções aí estão. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber ou fome da cabeça, como dizem em Anjicos, que precisa estudar, que tem esse direito até agora negado à maioria. Se lembra quando nós chegamos à cidade, a esta cidade aqui, para fazer aquele levantamento? Eneida era muito pequenininha, tinha 6 anos, nem se lembra ainda, né? Mas ainda me lembra alguma coisa. Eu lembro porque passou um jipe com alto-falante anunciando que ia chegar a essa escola e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim para o meu pai, que queria estudar, e ele disse, ah, isso não chega para a gente, não. Nós fomos recrutados, participamos de um treinamento e a primeira providência nossa foi, nós nos deslocamos para Anjicos para fazermos o levantamento do universo vocabulário. Então, íamos de casa em casa e, ao final, selecionaram. Ele selecionou as palavras geradoras. No conjunto delas estava contido justamente todos os fonemas da língua portuguesa. O que mereceu mesmo, que descolou mesmo, que eu me orgulhei em dizer, eu não sou mais analfabeto, foi Paulo Freire. Olha, a velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, quando se vai escrever num caderno, a folha do caderno é insuficiente para escrever três sílabas. E o lápis fura a folha do caderno. Nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização em 64, quando houve o golpe. Quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Então, a política, na época, havia muita pressão aos movimentos sociais. Eu peguei todo o meu material, porque eu tinha os slides, tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a gás? Tive que dar fim a tudo, porque eu enterrei no muro da minha casa. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Então, pondo no palco da história o oprimido, ele estava fazendo um ato revolucionário. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco, mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso, entende? E, para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Como nós vimos na reportagem, existiram dois lados. Existia o lado do trabalhador, que tinha o desejo de aprender, mas sabia que era visto como descartado, como o esquecido, o excluído. Mas também tinha o lado do educador. O educador que tinha sonhos, que tinha ambição com a educação, mas tinha que colocar esse sonho no esquecimento, ou tinha que esconder os seus desejos e suas ambições, não podendo exercer as suas práticas pedagógicas por conta do regime militar. Depois do experimento de Angicos, o Paulo Freire, ele foi preso, ficou preso por cerca de 70 dias. E, após a sua prisão, ele ficou em exílio. Ele ficou em exílio por aproximadamente 16 anos. Durante o seu período de exílio, ele passou por diversos países, sendo, inclusive, convidado por governantes para trabalhar. Por cinco anos, ele trabalhou no Instituto Chileno, participando da reforma agrária. E foi um momento da sua vida que ele desenvolveu o seu primeiro livro, que foi a Pedagogia do Oprimido. Esse livro ele escreveu em 1968, mas esse foi apenas o primeiro. Depois desse, vieram outros. Teve também a Pedagogia da Autonomia, a Pedagogia da Esperança, a Política e Educação, enfim. Aí tem algumas imagens da capa desses livros. Essas são algumas leituras que são extremamente fundamentais para as pessoas que desejam trabalhar na área da educação. Até porque, independente de quando foram escritos os livros de Paulo Freire, essas leituras são muito atuais, porque ainda hoje... A desigualdade é muito evidente no Brasil, principalmente avaliando os aspectos econômicos. Então, trazendo para as nossas práticas hoje, de um modo geral, existem muitas pessoas que tiveram que abrir mão da oportunidade de estudar para poder trabalhar. E com essa realidade, automaticamente, eles não têm a oportunidade de concorrer às melhores vagas de emprego, acabando sempre ficando na faixa do subemprego. E algo que precisa ficar muito claro para o professor que escolheu trabalhar com a educação na EJA é que a linguagem da atividade, da aula em si, ela precisa ter sentido no dia a dia do educando, porque se tratam de adultos. Não podemos tratar os adultos como alfabetizamos as crianças, porque na educação infantil, tudo é novo para a criança, tudo acaba sendo uma certa novidade. E com os adultos já não funciona dessa forma. É necessário considerar a realidade, a vivência dele, o aprendizado que ele já traz consigo para dentro da sala de aula. O professor que não tem a consciência de compreender que o seu aluno da EJA é um adulto, tem uma vida fora da sala de aula, tem emprego, tem família, muitas vezes tem pessoas que dependem dele, dos recursos financeiros dele. E é importante tratar esse adulto com respeito e basear a educação naquilo que interessa esse adulto. E voltando a falar de Paulo Freire, é o que ele fez. É o que ele fez e era o que ele acreditava. Tanto que o projeto de alfabetização que ele propôs, que ele estudou e que ele colocou em prática na primeira turma dele, no caso que foi a de Angicos, foi o que ele fez. Antes dele iniciar suas práticas pedagógicas, a primeira etapa foi investigar, fazer uma análise de como era a realidade daquele povo, de como era a vida do dia a dia deles, para que assim pudesse ser baseado o seu material de apoio para a alfabetização. E partindo do momento que ele já tinha conhecimento de quem eram os seus alunos, de como viviam, como era a realidade da vida de cada um, foi iniciado as aulas com o objetivo de alfabetização e que teve um total sucesso, porque as pessoas se interessavam no aprendizado e porque aquele aprendizado falava com a realidade delas. Levando em conta todas essas informações, após o retorno de Paulo Freire para o Brasil, ele chegou a lecionar em universidades, como a PUC São Paulo, a Unicamp, e mesmo após a sua morte, que se deu em 97, praticamente 17 anos depois do seu retorno para o Brasil, ele ainda continua sendo importante para a educação nos dias de hoje. Ele foi reconhecido também como o patrono da educação brasileira, mas tratando isso agora para os tempos atuais, como tem sido o ensino nas instituições nos tempos atuais, como que tem sido o ensino da EJA ou até mesmo da alfabetização dos anos iniciais. Porque se pararmos para avaliar três características principais que consistiam no método de Paulo Freire, que primeiro era a valorização da cultura, que isso envolvia, primeiramente, o diálogo. Em segundo ponto, seria a leitura de mundo, que está totalmente relacionada à escrita, a leitura, baseada no cotidiano daquele educando. E um terceiro ponto é a conscientização da política e de classes sociais, que, inclusive, foi o principal fator para o Paulo Freire se tornar uma ameaça para as políticas da década, daquele tempo. E esses três pontos principais de Paulo Freire que eu acabei de citar, eles precisam ser avaliados na educação de hoje, porque em muitos lugares eles estão se perdendo. A valorização da cultura não é em todos os lugares que isso existe, não é em todos os lugares, não é em todas as práticas pedagógicas que o outro é respeitado, que o aluno tem o direito de interagir, que o aluno tem o direito de ser ativo no seu aprendizado. E que tem até mesmo a sua cultura respeitada, a sua bagagem respeitada no processo de aprendizado. A questão da leitura de mundo, ela também vem se perdendo, principalmente porque, hoje em dia, algumas instituições trabalham com aquela prática de cartilha. Isso era muito utilizado na educação tradicional, e, hoje em dia, algumas instituições ainda utilizam esse método de ensino. Isso é preocupante, porque os tempos mudaram. E, quando se trata de assuntos políticos ou questões sociais, isso é uma grande polêmica, porque existe uma desigualdade muito grande, mas, quando se trata de trazer uma educação que vai emancipar o sujeito, isso é preocupante, inclusive, para o governo. Por isso, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a refletir em que tipo de profissional que você deseja se formar, a lembrar de toda a sua trajetória, desde as suas primeiras experiências dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. E eu vou deixar aqui algumas palavras de Paulo Freire para que sirva de inspiração e de reflexão, para que nós saibamos quais tipos de profissionais e quais tipos de pessoas nós queremos nos tornar para as próximas gerações. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo.